Olá gente, eu sou Edson Daniel, advogado previdenciarista e no nosso canal Papo Previdenciário de hoje eu vou trazer algumas informações deveras importantes para você servidor público compulsado, servidor público efetivo aquele servidor que está vinculado ao estatuto de um estado ou de um município que entrou no serviço público através de concurso público, é o chamado servidor público efetivo pois bem, após a reforma da Previdência, os estados e municípios, os regimes próprios de estados e municípios eles ficaram com a incumbência, os regimes próprios de cada ente federativo deste ficaram com a incumbência de conceder a partir da reforma da Previdência apenas aposentadorias e pensão por morte obviamente aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez e pensão por morte do segurado para os possíveis dependentes, como nós sabemos, no caso de pensão por morte os dependentes do servidor público que vem a óbito, os dependentes são o cônjuge, o companheiro ou companheira os filhos menores de 21 anos e se houverem filhos maiores de 21 anos, se estes filhos forem considerados inválidos pela perícia médica lá do órgão, então estes são os dependentes, também aqueles adotados, filhos adotados que tem a mesma condição de filhos naturais, também são dependentes e aqueles que estão sobre guarda também são dependentes para fins previdenciários. Lembrar que no caso do servidor público, o companheiro ou companheira tem que comprovar essa união estável, tem que ter a declaração de união estável, já que não são casados civilmente então só recapitulando para ficar bem esclarecida essa questão dos benefícios que os órgãos próprios de previdência os regimes próprios de previdência vão passar ou já estão atuando desde a reforma da previdência e quais esses benefícios que eles pagam, repetindo, aposentadorias, quaisquer das aposentadorias e no caso para os dependentes, a pensão por morte. E por que eu estou registrando essa mudança? Porque antes da reforma, os órgãos próprios de previdência, quando da concessão dos benefícios eles concediam as aposentadorias, pensão por morte, mas também o órgão próprio de previdência concedia o auxílio doença, que hoje é o benefício por incapacidade temporária o órgão próprio concedia auxílio reclusão, auxílio reclusão é aquele benefício quando, por exemplo, o servidor cometeu um crime e foi condenado e vai ter que passar um período recluso tem que estar em regime fechado e aí quem paga esse benefício do auxílio reclusão também é o órgão, não mais o regime próprio e o salário maternidade também então auxílio doença, que agora é incapacidade temporária, auxílio reclusão e salário maternidade para os servidores públicos após a reforma da previdência quem paga é o órgão a que o servidor está vinculado diretamente e não mais os regimes próprios de previdência tanto o regime próprio de previdência dos estados como dos municípios era essa informação que eu gostaria de deixar no nosso vídeo de hoje contamos com a sua participação sempre, dá seu like, se inscreve aí no canal vamos levar esse projeto para um número cada vez maior de pessoas e eu conto com você nesse projeto até um breve encontro